Salve, salve, rapaziadinha ligada aí no mundo do Fortnite, tamo aqui com mais um vídeo. Saudade do Caio de novo, o cara não aparece mais aqui. Tamo aqui, rapaziada, com outro videozinho inédito pra vocês, com meus parceiros aí, o Frost. Salve. E o Lilius. Salve. Então, rapaziada, hoje é um vídeo complexo, porque hoje a gente vai ter que fazer, ó, tá vendo aquilo ali atrás? É que a minha câmera acho que não foca, mas não vocês focam aí? A minha tá focada, a minha tá focada. Tem um mapinha, tem uma tabela de armas. E a gente tem isso aqui, ó. Isso aqui. Tardos. Será que esse dardinho fura bem? Aí eu não testei. Quer fazer um teste? Vamos fazer um teste? Só pra ver? Bora. Aí, taca aí. Vou mirar a litoral, chat. Não, vou mirar na 12, né, porque a gente tem que acertar a 12. Esse daqui vai cair. É, vou mirar na 12. Nossa, eu acertei a 12. Ó, Lucas, acertei a 12, vamos. Acertei a 12. Nossa. Acertei a 12 também. Ah, caiu. Mano, ó, é o seguinte, como não tem Rocket no jogo mais, não acertei a Rocket, pelo amor de Deus, senão vai jogar sem arma. Scar é Scar, a 12 é 12, a minigun é SMG, a pistola é pistola, rapaz. Não tem o que fazer. E a Famas vai ter que jogar de Famas mesmo. Não, Famas é a R, velho. Não, Famas é Famas, tem Scar ali. Scar é R, Scar é R. Mano, mas e se acertar a Scar? Daí tu vai achar uma R branca. Não vai... Vou pegar, vou pegar, vou pegar. Ah, tá. Vou pegar. A Famas é sua arma de Burst. É, tá, tá. É só pegar o parafusinho. Bora, pode ler. Tá, calma. E a Rocket? O que é a Rocket? Ou a Rocket exclui? Você vai jogar sem nada. A Rocket é picareta. Tá, ó, então a Rocket... A minigun é o quê? Não, a Rocket é sniper e a minigun é SMG. É, pode ser, tá certo. Boa, boa. Bora! Tá, safe, ó. Se vocês gostaram aí da ideia do vídeo, deixa o like, se inscreve, manda pros amigos aí. E vamos ver se a minigun tá afiada. Ô, acertei a 12, hein. Vambora. Bora, bora, vou tacar o dardo. Vou tacar ali, vou tacar ali. Mano, vou tacar na esquerda do mapa, velho. Tá, vou tacar na esquerda do mapa. Tentei quase, quase em... Onde você jogou? Litoral, quase. Acertei o litoral. Que isso? Ai, me acertei o litoral. Onde que eu acertei? Onde que é isso? Nossa, mano, eu acertei na prainha ali embaixo do Bielameda. Acertei na 12. Let's go, let's go. Acertei na 12. Acertei na 12. Esquece, esquece, tá? Ó, tá entre a 12 e a sub. Eu posso escolher qual eu quero? Não, tem que tacar certo. Ah, tem que tacar de novo. Tacar de novo. Olha o meu marker. Todo mundo marca aí. Ah, eu acertei a sub, velho. Eu acertei aqui, ó, na casinha certinho. Nossa, olha onde eu acertei. Eu acertei aqui, ó. Meu Deus, velho. O mesmo bagulho até caiu ali atrás. Vou pegar não. Tô nem aí. O meu é só sub, velho. Você tá achando a P90 aí... Sim, ali, ali. Ô, Léo, lutei e corre. Nossa senhora, vai tá cheio de gente ali, velho. Vou ter luz de uma casinha só, velho. E eu que vou cair com 50 caras? Mano, eu vou literalmente cair num carro e correr, velho. É isso, velho. Você acertou a 12 também? Aham. Eu tô do sub. Tem que ter o spam. Pô, caiu ninguém a Lameda, hein. Dá pra você guivar, Léo. Você dropou aí já. Não, não, não. Aqui tá frio, aqui tá frio. Tá nada, tem dois trios aí. Não, chama a 12, relaxa. Por favor, jogando com questão de uma subzinha. Acá, não. Errou, rapaziada, não tem arma. Ah, mano, agora tá em cima da casa. Ah, não. Você pegou um carro e me trocau, não? Sabe que eu consegui voar de Ferrari? Nunca fiz isso na vida. Você tem que dar um buchezinho antes de chegar no final da rampa. Aí voar. Ah, tem um? Ai, sim. Vê, Shake, bora. Ah, eu achei a tática, eu não posso usar. Não pode, não pode usar? Eu não, tô do sub. É, filho, então. Sabe a lazer, velho. Eu não tenho arma, mano, Frosch. Vai na mão. Vai na mão. Calma, deixa eu botar o teu gordo. Mano, o bom, o bom é que se tiver spaz aqui é GG. Acho uma sub aí, Frosch. Tô correndo muito. Mano, tem uma tática, é um sonho. Bora. Já tô fightando aqui. Já tô fightando. Nossa, vou entrar o carro no meio de todo mundo. Vroom. Estou aqui aí. Zé, Frosch. Batei um. Eu acho. Mano, cara, em cima da casa aqui, em cima da casa. Indo pra vocês. Na voa. Tem dois caras na voa, dois caras. Dois caras. Tá indo. Tá rampando aí. Mano, precisa de uma sub, velho. Não tem uma arma. Ai, eu tenho. O que é isso? Tem uma sub aí, velho. Meu Deus do céu. O que é isso? Torei? Dois caras na voa. Dois caras na voa. Tô correndo. Matei? Ai, ai, ai. O que? Pra onde foi meu chico? Vai lá, o unido de vida. Vai, 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 vai. Mata em Kuka. Mata em Kuka. Mata em Kuka. Kuka, Kuka, Kuka. O unido de vida. Não, mate. O unido de vida. É um marado. Tem kit aqui, Frost. Pega. Meu Deus, me dá sub. Me dá sub. Mano, eu dei um tiro no cara e pegou nesse cara. Ele tava atrás de mim. Mano, que sorte, velho. Literalmente, que sorte, mano. O meu bagulho tava editado. E aí, seu mano? Achei sub. Vou levar uma Tati que é uma pump, velho. Uma Tati que é uma pump? Será? Opa! Aí. Opa, poderosa. Tão forte, hein. Frost, Frost. Deixa uma prazer não pegar no chão. Pegar junto com a Zé Lé, né? E aí? Anda aí, velho. Ah, sou eu. Olha o cachorrinho ali. Não pode, né? Pode. Não, bazuca? Pode, bazuca de cura. Então bora. Então bora. Dá a linha minha. Fazer uma box aqui na boneca. Ó a subzinha. Nossa senhora. Bora. Passar a mão. Ela passou a mão na bazuca, velho. Olha o cara aqui, ó. Olha o cara ali. Quinze. Vai lá, Zé. Mais quinze. Boa. Cento e dez. Deu pouco. Obrigado. Matei, 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 matei. Morreu. Outro aqui, ó. Tô com o leão. Bota. Quatorze. Até o outro aqui. Tá comigo. Ele tá subindo, velho. Vinte. Isso não é uma box, velho. Sim. Batei. Ah, velho. Nice. Vamos. Mano, eu preciso de mais da subzinha rapidona, velho. Meu Deus, é muito boa. Tem uma bala aqui. Aqui, ó. Tem uma bala aqui. Mano, a gente vai ganhar, velho. A gente é vencedor, mano. Ah! Meu Deus, velho. Nossa, cara, deve ter caído aqui por causa disso aqui, ó. Esse bagulho tem no lobby, velho. Ó, cara, é que eu acho. Tô vendo uma pessoinha ali. É o bot, né? Ah, é. Ah, não. Tem carga, tem carga. Nossa, eu odeio o fight estar aqui, velho. É o bot, mas tem carga de carga. Ah, tô vendo, tô vendo. Tá no dia. Nossa, e aqui tem... Tem gravidade de pasta, velho. Sessenta e um. Tá do bot, Frush. Frush. Obrigado, Frush, irmão. Tô no fight, tô no fight. Quarenta. Tão três aqui. Sem. Ai. Quebei, 24 white. Tem white em dois. Qual o bot? Sem. Sem nenhum outro. Tá no pé, tá no pé. Na vida, na vida, na vida. Vamos de vida. Boa. Mano, tamo muito voando, muito. Tem um aqui, ó. Ó, tem um aqui, ó. Tem um aqui, ó. Aqui, ó, aqui, ó. Ele mesmo, ele mesmo. Tática nele. Boxe aí. Aí, tio, toge, toge. Nossa, mano. Muito morto. Eee, vamos... Não, sai daqui. Vamos sair daqui agora. Sai daqui agora. Sai desse lugar, velho. Pode ir o jump rapidão aí. Nossa, esse jump deve ir muito alto, velho. Qual jump? Nossa, vai muito alto. Aqui, 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 ó. Ó, tem um jump. Fede o carro aqui, ó. Vou começar a fight pang, tá? Pode ir, pode ir, que eu tô indo atrás. Vamos lá. Fiz aí, sai do carro. Boa. Tá, tá. Ai, ai, ai. Ai. Froschi, segura. Relax, relax. Eu sou o melhor em corrida. Chegar? Boa. Quebrei um. Doce. Doi, do laser. Tô tentando entrar na minha boxe, que louco. Duzentos. Óbvio, super. Comigo. Tô botando shield. Tô botando shield. Tô botando shield. 110? Batei um. 90 white no homem aqui. O teu pet. Ah, ele já pôde, já pôde, não dá pra matar. Mano, a gente vai vencer, velho. Você já parou pra pensar nisso? Não tem o que fazer, não tem o que fazer, velho. Essas são os melhores, mano. Vem, vem, lazer. Vem, lazer. Vem, lazer. Monta, monta na minha reunião. O bumbum fica empinadão. Botada na minha setorana. Dá pra dar um pião. Vou pegar o frost. Cara, eu nunca vi tanta doze boa em um jogo, velho. Não veio uma sub. Porque ele não usa chinelinho. O bagulho é doido e eu venho no sapatinho. Ai, dá pra fazer com isso aqui também? Dá, mano. Falou com isso. Eu não sabia que dá pra fazer com silenciado também. Muitas armas. Tô rimando aqui na hora, mas não é pra rimar. Lasers. Ah. É isso, bora. Tá louco, hein? Tá louco, mano. Tá louco. Tá louco, mano. Não tem o que fazer, né? São os melhores, velho. Ai, meu Deus. Mano, aqui não vai ter cara, não, velho. Tem bobinas. Aqui, 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 aqui. Cuidado, sai do cara. Sai do cara. Vou cair dentro do deseng. Nossa, cheguei. Sai, o box. Matei, matei, matei. Ai, sai. Chegando, chegando, chegando. Calma, vou finalizar, frost. Olha o que. Ó, a base. Ele vai. Oda. Dá no raio aqui, lho. Nossa. Trinta. Ah. Oda. Boa. Ah, jumpou, velho. Não, mano. Não, velho. Não é possível isso aqui, não, velho. Cadê ele? Sei lá, fi. Foi embora. Mano, pior que eu amassei o cara. Só que não tem como matar sem AR, velho. Aqui, ó. Mais cara. Vai matar esse do lado e a gente vai lá. Não, aqui tá chilling. Dá um porra, velho. 79 na vida. Ah, velho. Eu fui apagaretar o cara, velho. Frost é sem graça, mano. Tá aqui, tá aqui. Dentro da moita. Dentro da moita. Vem, 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 vem. Nossa, eu vou cair pra vaquinha, nego. Ele não vai nem ver. Olá, malta de sniper. O teu pad. Nossa, eu vou com a nice pad. Ah, um filho de vaquinha. Tem cara ali, velho. Eles mataram uma, eles mataram uma ali. Então vai ter entre eles? Tá. Sim. É os últimos, é os últimos. Oh, meu Deus. Clip, clip is the best or not? Oh, meu Deus. Quebrei. Nossa, 50 might. Ah, botou um jump, velho. Não botou um jump não, né? Ai! Ele tá com esse MG. Meu Deus. Ele acabou comigo com esse MG. Cuidado. Os dois de baixo é os melhores do mundo. Calma. Mano, literalmente o cara zerou a minha vida, velho. Tá aí embaixo, Frost. 2x1, eu acho. Tá aí, tá aí, tá aí. É tudo meu, é tudo meu. Não, aplica mais. Batei a cara. Quebrei. Esse é o cara dos melhores do mundo? Mano, você tinha que ver o que ele fez que era o MC MG do lasers em mim, velho. Controle. Que isso, mano. Nossa, vai, vai. Vai, fala do homem. Fala. Fala dele. O homem dá dano, viu? Eu gosto que fala. O homem do dano. Tá aí, ó. Ele vai correr, ele vai correr. Pega ele, Frost. Nossa, isso, quase. Quase morri ainda, mano. Quase, velho. Literalmente, mano. Não, não, mano. Esse desafio aqui foi muito, muito difícil, velho. Só não foi muito difícil. Eu falei assim, mano, é na arena, velho. Na arena não dá, não. Mano, é que a gente tem uma pontaria muito boa. Tanto no jogo aí, quanto na vida. A gente tem uma pontaria muito boa. Aí o Frost, eu não sei, porque ele errou. Ele conseguiu fazer o impossível. O quê? Eu tava de sub com 20 balas. 20 balas. 20. Sabe em quanto tempo acaba essas 20 balas? Em um segundo. Mas o Frost é o pior no mapa. Porque ele acertou lá no castelinho. Ele conseguiu fazer o impossível. Fora do mapa, na água. Ficou com a arena. A única coisa que eu acho é sub, velho. Agora eu só achei a R, a K, 12. Não, não. Mas eu curti o desafio. Quero próximos, tá? Rapaziada. Cadê? Então, mano. Mandem desafios que tipo, mano. Vocês acham que não vai conseguir fazer. Porque esse aqui é molezinha. Esse aqui é molezinha. Então é isso. Mandem novos desafios aí nos comentários. Vamos ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Deixa o like, se inscreve no canal. Ativa o sino. E faz velho, seus lindos. Tamo junto. É nóis. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carta